Prefeitura no bairro Campo dos Alemães, zona sul de São José dos Campos, na escola Moacir. Vamos acompanhar a demonstração dos alunos do grupo de dança. Vamos acompanhar a demonstração dos alunos do grupo de dança. Vamos acompanhar o 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 grupo de dança. Oi? Qual é o seu nome? Nicole. Você aprendeu a fazer o docinho? Aprendi. Bom né? Vai fazer para vender agora. Muito obrigado. Tudo bom. Prefeitura no bairro Escola do Moacir, aqui no Campo dos alemães. Obrigado.